Minha cara pra você Quando encontra uma pessoa Tá pensando em um negócio na rua Deixa eu pegar o do marido grande dele, calma aí Ele tem, ele tem vários memes bons Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem E aí Ele tem, ele tem. E aí Caraca, mano, solta uma porra de não mesmo Caraca, isso daí é não, não tá, mano? É, caraca! Caraca, mano Que isso? Mano O que é isso? Caraca! Essa sou eu antes de começar a minha dieta. Não vem depois porque eu não vou começar, não, acabou de ir. Essa sou eu antes de começar a minha dieta. Ai, papai, apaixonei. Eu não sei se as crianças estão nesse jeito, eu não sei se as crianças estão nesse jeito. Linz Prepara que agora é a hora do show das potências. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar. Devagarinho, devagarinho. Parra aí,� e vouizar o seu amor. O bicho fica protegendo a entrada 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?